A terra bem nós iremos, para o que vem e vier, Mas o certo é que nós estaremos, como o governo de um bem nesse bem. A terra bem nós iremos, para o que vem e vier, Mas o certo é que nós estaremos, como o governo de um bem nesse bem. Já tantos anos de glória, desimortal de Colônia, Os ventos da tua história, cantam-lhe o grande cuar. A terra bem nós iremos. A terra bem nós iremos, como o governo de um bem nesse bem. Nós somos os canceadores, sem esse bem.